Botão à vista! Mas por que estamos atrás de um botão? Pra mostrar pra todo mundo onde é que se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades! Ah, botão vermelhinho! É só clicar com o dedinho! Vem, vem, vem cá! Lirica! Vem, vem vem cá comigo, vamos transformar! Um, dois, três e... Lirica, rica, 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 pula, estica, vamos até lá! No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos! Todo mundo junto nesse mundo de aventura, junto e feliz! As Aventuras de Lilica, a Koala Os Caçadores de Sonhos Escolha uma mão! Ai, pera! Eu escolho... Aquele! Por que será que o balão de sonho tá sozinho no céu? Será que ele tá perdido? Será que é de uma criança perdida? De quem será esse sonho? Precisamos descobrir, Lilica! Vamos ajudar esse sonho, dona! Oh, Zepp! Ripilica, Zepp! A gente precisa salvar aquele sonho roxo! Ajuda a gente! Para a plantação de sonhos! Será que é um sonho agitado ou calminho como uma tarde de chuva? Opa! Vito! Que bom que você tá aqui! Você viu um balão roxo voando por aí? Sim! Foi ele que me trouxe até aqui! Mas já olhei em todo canto e não consigo encontrar! Hum! Sonho perdido! Sonho fujão! O que mais, hein? Bom, aqui tem uma boa vista da plantação! Vamos sentar e ficar de olhos abertos? Vai que ele aparece! Ahá! Olha ele ali! Parou por quê? Por que parou? Vito! Esse aí é um sonho de alguém que quer ser cantora! Uau! E eu poderia ajudar o sonho dela com a minha super flauta cajado? Tipo, acompanhar enquanto ela canta, sabe? Uhum! Ah, moleque! Olha lá! Uh! Ah! E agora? Tá muito, muito lá no alto! A gente nunca vai conseguir pegar! Já sei! Ah! Agora pode ir, Vito! Pra onde? Pode subir aqui em mim, ó! Aí a gente alcança lá no alto! Mas é um alto muito alto, né? É, mas a gente tem que ir até lá, né? Tá, eu vou! Pena que o Zepp não tá aqui pra ajudar a gente! Tem que ter algum jeito da gente conseguir pegar esse balão! Você viu? Eu vi! Vito! Olha! Olha! O balão tá acompanhando a sua música! Esse sonho só pode ser seu, Vito! Não desanima, Vito! Eu tenho mais um plano! Eu já volto! Hã? O guia do colecionador que emprestou! Ah! Que dia genial! Vem! Eu? Claro que é você, menino! O sonho é seu! Você tem que pegar! Mas, mas, é muito alto, então, aí eu... É que, tipo, eu tenho medo de altura! Pois então, eu posso ajudar seus sonhos a se realizar! Mas você vai ter que vir junto! Pronto? Uhum! Vai, Vito! Eu quero continuar tocando minha flauta cajado pra sempre! Sou eu! E eu já sabia! A música é meu sonho! O mais legal é que você venceu o seu medo pra seguir com o seu sonho! Com uma ajudinha nossa, né? Toda vez que eu tenho algum medo, eu peço ajuda Tenho alguns medos, o maior deles é o de altura Medo, eu tenho medo Quando os meus amigos mostram que não é tão alto Respiro fundo, calculo bem Como será meu salto? O medo fica pequeno O medo fica pequeno Agora vou pular Um, dois, três E já! Terrizei Dona, que lugar é esse? Eu não sei rica Tem que se inscrever no canal pra ficar por dentro das novidades Amigos novos, músicas novas E o mundo inteirinho esperando por nós E tudo isso a um cliquezinho de distância E aí, pessoal! Todos preparados para as novas aventuras do Mundo Repelica? Novos amigos chegaram para nos ajudar a viver grandes aventuras E a descobrir mundos incríveis Só assistindo pra saber Vamos juntos! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.